Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Vera e hoje trago-vos mais um vídeo da Capixi. Eles voltaram a entrar em contacto comigo para fazermos uma parceria, neste caso, sobre a Black Friday, que é hoje, portanto, corram para o site deles porque eles estão com descontos muito, muito bons. Eu vou deixar aqui todos os códigos de descontos que eles me passaram, vou deixar tudo na descrição também, tudo direitinho e tudo mais. Desculpem-me se a luz estiver assim meio escura, não sei como é que vai ficar muito bem na câmera porque hoje está um tempo horrível e é exatamente por aí que eu quero começar. Obviamente, não é tempo de usar biquinis, nem fatos de banho, nem nada que se pareça com este tempo que está agora, mas eu quis me desafiar a mim própria porque várias vezes vocês me disseram que quando eu não gosto de uma parte de baixo do biquini para utilizá-la como body. E eu pensei, bem, eles contactaram-me para fazer parceria, eu gosto muito da marca deles, gosto muito dos produtos deles, portanto, como é que eu posso aqui contornar a situação e não só fazer um haul de fatos de banho ou de biquinis. E, portanto, eu desafiei-me a mim própria a criar looks com os fatos de banho que eu encomendei, que são dois fatos de banho e duas peças de roupa, assim, mais outonais do que invernais, mas dá para utilizar bem agora neste tempo que está agora, nos dias que esteja assim mais um solzinho, que a roupa não é muito quente, obviamente, porque é roupa designada para a praia, então não é roupa super quente, mas que eu consegui adaptar para o tempo que está agora. E vou, então, começar a mostrar as peças e depois vou-vos mostrar, então, o look que eu montei. Alguns deles foram bastante complicados, outros foram mais fáceis. E, portanto, vou começar por aquela peça que eu amei e estou apaixonada e quero vestir todos os dias, que é, então, este vestido daqui. Vocês já sabem que vem tudo nestes check-ins assim. E eu, obviamente, já vi tudo porque já fiz os lookinhos. Ele é, então, este vestidinho daqui vermelho, tem manga comprida, assim, mais fluidinha. E depois tem estes pormenores aqui, assim, de renda no peito, ou melhor, por baixo do peito. E depois a parte da saia é toda assim rodada e com folhinhos super, super giro. Ele tem um decote, assim, bastante grandinho, mas não é uma coisa que me incomode muito. Eu mandei vir, então, num XL e eu vou deixar aqui os preços escritos de todas as peças. Ele tem fechinho quase até ao fundo do vestido para ser mais fácil de vestir. Fiquei completamente apaixonada. Quando o vi, mas pensei assim, isto é um decido super fininho. Como é que eu vou adaptar isto para o tempo que está agora? Vou adicionar, então, os colans pretos por baixo do vestido e também adicionar umas botas pretas. E eu acho que deu logo, assim, um look mais outonal, mais quentinho e mais confortável, assim, para o outono. Eu gostei muito de ver o look, assim, só com as botas e os colans. Adicionei também um casaco preto de pele sintética, eu acho que é assim que se diz. E eu acho que ficou, assim, o look perfeito para um dia que não esteja muito frio, nem esteja muito calor. E pronto, acho que já deu-me a perceber que este vestido é, assim, das minhas peças favoritas deles. Amei mesmo de paixão e tenho a certeza que vou utilizá-lo mesmo muito, tanto agora para o tempo, assim, mais frio, como depois para a primavera e depois no verão também tenho a certeza que o vou usar. Porque ele não é, assim, um tecido muito grossinho, mas que dá para se adaptar às várias estações. Bem, a minha lente estava a embaciar, portanto, desculpem se estiver fora do lugar ou alguma coisa. Como eu estava a dizer, mandei vir também um macacão, porque eu adoro macacões e adoro ver às outras pessoas. E depois em mim, eu nunca gosto de ver, mas desta vez eu decidi arriscar. Tenho que dizer que não amei a 100% como ficou, não sei se é por causa do tamanho ou assim, mas pronto. Mandei vir, então, este macacão preto, assim, um básico dos básicos. Ele é um macacão, assim, mais simples, tem um decote bem, bem grandinho. E depois tem esta manga, que é só a coisa mais linda de sempre, que agora está muito, muito na moda. Ela é, assim, transparente. Deixem-me tentar mostrar-vos. Ela fica, assim, transparente, depois no braço e ajusta aqui no fundo e depois por baixo nas pernas. É normal, depois vocês vão ver como é que ele fica vestido, que assim é difícil de mostrar que isto é muito tecido. Mas pronto, ele é larguinho, é larguinho por toda a perna, é bastante comprido. E ele traz também este cintezinho para atar à cintura. E eu vesti, então, o macacão com as botas que eu tinha utilizadas anteriormente, aquelas de salto. E eu senti que faltava ali qualquer coisa, que aquele cinto não estava grande de coisa. E, portanto, decidi adicionar um cinto que eu já tinha aqui por casa, que tem um coraçãozinho. E eu acho que aí sim definiu bem a minha cintura e fez um modelo mais bonito ao macacão. Eu, pelo menos, gostei muito de ver com o cinto. E depois, para vocês perceberem como é que ficaria com o casaco por cima, utilizei outra vez o mesmo casaco para dar, assim, um ar mais quentinho, porque aqueles bracinhos de fora eu ia apanhar muito frio. Não amei este macacão. Primeiro por causa do tecido dele ser este tecido, assim, elástico, que parece meio líquera. E já agora, eu não tinha dito, mandei vir num XL. Eu acho que é isso. Não tenho certeza, mas eu acho que foi um XL. Eu não adorei o tecido dele e o corte dele... Malta, a minha máquina está a embacear e eu não estou a entender porquê. Como estava a dizer, eu não gostei muito do corte dele como ficava, porque parece que o tronco era muito mais alto do que a parte das pernas e sobrava ali uma parte aí embaixo que eu não sabia muito bem o que havia de fazer. Aquilo, então, eu puxei literalmente aqui esta parte onde ficava o cinto para meio que ficar uma dobrinha, mas não sei. Não amei 100%. Acho que ficou giro, mas precisa ali uns ajustezinhos. E agora sim, vamos passar, então, aos fatos de banho. Eu mandei vir dois fatos de banho que fossem, assim, mais simples para eu tentar conjugar com outras peças. E, portanto, o primeiro fato de banho é, então, este daqui, assim, verdinho. E eu, pelo tecido dele, nem diria que isto é um fato de banho, porque eu acho que já tive até uma camisola com este tecido. O tecido dele é, assim, bem, bem grossinho. Eu não sei se dá para perceber em câmera, mas ele é mesmo um tecido bem grossinho. Ele é, então, assim. Eu depois mostro-vos como é que ele fica no corpo. Estou com as calças de ganga, mas dá para perceber a parte da cueca. Pronto. É aquela cueca, assim, mais larguinha, mas se colocarmos um bocadinho mais para cima. Dá bem para utilizar. Mandei vir também num tamanho XL e ele, na parte das costas, é, assim, tudo aberto. Depois tem esta faixa e é, assim, mais subidinho. E na parte da frente tem esta parte aqui no peito. Tem, tipo, uma tirinha aqui no peito para não abrir. E tem aqui um cintezinho só de efeito. Eu gostei muito do material dele, mas foi muito complicado. Eu conseguir perceber aonde é que o poderia juntar para ele fazer parte de um look. E, portanto, eu fiz dois outfits. Um com calças de ganga, o nosso fato de banho. E uma camisola verde, assim, transparente. Porque eu acho que combinava, mãe, que as cores. E eu nunca sei muito bem como é que é de utilizar aquela camisola. Porque ela é mesmo muito transparente e dá para ver tudo por baixo. Eu acho que fica muito, muito giro. Tanto na parte de trás, como se nota, assim, a pele nas costas e depois o corte do fato de banho. Acho que fica mesmo muito giro. E na parte da frente também acho que fica giro. Mas não se nota tanto os pormenores por causa dele ser, assim, mais tapado. Mas é uma opção, assim, para utilizar com camisolas que sejam mais transparentes. Que também estão muito na moda. Eu, por acaso, só tenho aquela. Mas daria para utilizar com outro tipo de camisolas. Por exemplo, uma camisa branca. Também daquelas que têm, tipo, uns pomponzinhos. Como é a minha verde. Ou uma preta. Eu acho que também ficaria bem. E depois, a segunda opção. Essa é uma opção mais quentinha. Que é já com uma camisola de malha. Que é uma camisola que tem um decote bastante grande. Então dá para colocar ou um ombro de fora. Ou os dois ombros de fora. E vê-se, então, a parte de cima. Do fato de banho não é uma coisa que fica muito visível. Eu, às vezes, tenho problemas em escolher ou bralettes ou sutiãs. Que fiquem bonitos nesse tipo de camisolas em que se vê a parte dos ombros. E como este fato de banho tem uma alça mais grossa. E, obviamente, tapa bastante o peito. Porque, às vezes, nessas camisolas, quando uma pessoa se baixa, vê-se tudo o que está por dentro da camisola. E, às vezes, não é muito agradável. E, assim como é um fato de banho, uma pessoa fica mais confortável. E como as alças são mais grossas. Eu acho que dá um look diferente. Mas acho que fica mesmo muito giro. Não sei qual é a vossa opinião. Se puderem deixar-me também algumas dicas. Como é que vocês utilizariam estes fatos de banho, assim, nos looks diferentes. Sem ser looks para ir para a praia. Digam-me aqui embaixo nos comentários. E passando ao próximo. Eu achava que ia ser mega fácil conjugar este fato de banho. E depois eu percebi que não era assim tão fácil. Ele é assim, vou tirar aqui do saquinho. Ele tem, então, este padrão, assim, todo xadrez. Que eu adoro e tenho certeza absoluta que eu vou dar imenso uso no verão. Este já tem, assim, o tecido mesmo de fato de banho. E ele é muito, muito giro. Tem, assim, estes pormenores aqui na manga. Tipo uns folhinhos. E depois, assim, mais subidinho aqui no peito. E tem este entrelaçado. E as alças dele ajustam-se aqui atrás. Mas depois, como ele tem os folhinhos, não é muito ajustável. A mim fica um bocadinho largo no peito. E mandei vir também num tamanho XL. Eu normalmente mando vir sempre no tamanho XL. Eles têm uma página onde vocês podem perceber bastante bem qual é o vosso tamanho. É só me dizer aí a parte do peito, cintura e anca. E ele diz-vos qual é o vosso tamanho de fatos de banho ou biquinis. E pronto, ele atrás é, assim, bem normal. E eu achava que isto ia ser, assim, facílimo de conjugar com o que quer que seja. Primeiro, quando eu vesti o fatos de banho, senti que havia ali uma falha que eu não gosto muito no fatos de banho. Porque ele tem uma faixa, assim, aqui por baixo do peito. Que é para dar mais suporte. Eu até vos posso mostrar aqui. Só que esta faixa, esta faixa daqui, nota-se que é uma faixa a mais. Porque não está coordenada nem com os quadrados de cima, nem com os quadrados de baixo. Eu apontei ao contrário, mas vocês perceberam. E pronto. Era uma coisa que me incomodava um bocadinho. Mas depois eu adicionei, então, um cardigan preto que eu já tinha aqui por casa. Que eu adoro. E utilizo sempre fechado para dentro das calças. E foi, então, isso que eu fiz. E coloquei, então, os folhinhos das alças do fatos de banho para fora. E eu acho que ficou tão giro porque se nota os folhinhos na manga e depois no decote. Nota-se um bocadinho do fatos de banho por baixo do cardigan. E eu acho que ficou mesmo muito giro. E depois tentei também outra opção que foi com o cardigan desapertado. Só com um botãozinho apertado. Eu não gostei tanto dessa opção. Mas também é uma opção. E depois que eu ia experimentar também este fatos de banho daqui com a camisola de malha que eu já tinha utilizado no outro fatos de banho. Eu acho que também ficou mega giro. Mas acho que fica mais giro a mostrar as duas alças assim com os folhinhos. Eu acho que fica muito querido. E fica assim um look diferente. Obviamente não é o habitual ter ali uns folhinhos. Mas eu acho que ficou giro. E pronto, malta. Foram, então, estas as peças que eu escolhi. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. Eu sei que é um vídeo assim diferente do habitual. Mas eu quis-me desafiar a mim própria a criar looks diferentes. Porque vocês sabem que eu tenho assim um estilo bem básico. Como vocês conseguem ver. Estou só aqui com uma camisola branca. E tudo. Calças de ganga. Uns ténios. E estou pronta para sair. Visto um casaco por cima. E está a andar. E portanto, quis-me desafiar. E como também tinha esta parceria que eles entrarem em contato comigo. E eu gosto mesmo muito da marca deles. Eu não... Que é o meu saco? Eu não queria deixar esta oportunidade para trás. E portanto, decidi fazer um estilo diferente de vídeo. Não se esqueçam de passar também pelo site da Capshi. Para verem todas estas novidades. Todos os descontos da Black Friday vão estar aqui em baixo na descrição. E todos os links das peças também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso gosto. Inscrevam-se no canal, se ainda não o fizeram. Um grande beijinho a todos. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho